Boa tarde, amigos da BocNewsTV. Vamos agora com o giro esportivo. Primeiramente, destacar a final do Campeonato Paulista entre Corinthians e Palmeiras. O Timão busca o tetracampeonato estadual. O Alpinegro contou com uma ajuda tremenda do São Paulo, que ganhou do Guarani na fase de grupos. Com isso, o Timão se classificou para as quartas de final e a camisa pesou. A equipe comandada por Thiago Nunes eliminou o RB Bragantino e também o Mirassol. Já o Albe Verde Imponente quer quebrar o jejum de 12 anos sem título. Para isso, o técnico Wanderlei Luxemburgo aposta nas estrelas de Gabriel Menino e Patrick de Paula. Duas jovens promessas que estão dando conta do recado. A partida acontece nesta quarta às 21h30 na Arena Corinthians. O São Paulo vive uma crise semelhante ao Santos em termos de resultado, já que foi eliminado contra o Mirassol nas quartas de final do Campeonato Paulista. Já no Brasileiro, a expectativa é brigar para a parte de cima na tabela. Para isso, o técnico Fernando Diniz conta com a força do elenco, com Alexandre Pato, Daniel Alves, Hernanes, Pablo e por aí vai. Para finalizar, vamos com a notícia da portuguesa Santista. A equipe que vinha bem do Campeonato Paulista da Série A2 voltou aos treinamentos e agora se prepara para a reta final do Campeonato. Quem sabe, ano que vem teremos um Santos e Portuguesa Santista na Série A1 do Campeonato Paulista. E por aí é só. Fico por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.